Células sanguíneas e as suas funções. Fala galera, meu nome é Thaís, eu sou especialista em hematologia, sou biomédica, criadora do blog Hematologia na Bancada, e hoje eu trouxe um resumão pra você gravar as células sanguíneas e as suas funções. Se você gosta desse assunto, então fica até o final que eu tenho uma surpresa pra você. Gosta desse assunto? Então se inscreve no canal, curte aqui o vídeo, não esquece de ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos aqui. Então, sem muita enrolação, vamos compartilhar a tela aqui. Eu vou começar o nosso resumão de hoje. Hoje o assunto é hematologia básica, então eu trouxe um resumão aqui pra vocês, tá? Um compilado de informações sobre as células sanguíneas, tá? Então vamos lá, galera. A gente sabe que as células sanguíneas, elas são formadas lá na medula óssea, né? Na hematopoese. E aí o que a gente vê na hematologia, a gente consegue observar lá na lâmina, no microscópio, são as células no seu formato maduro. O sangue periférico, ele é composto de leucócitos, hemácias e plaquetas. E a gente consegue fazer a análise desses analitos aqui, através do exame do hemograma. Então, começando aqui pelas hemácias, que é a parte dos eritrócitos, né? Ela tem a sua função principal, de transportar oxigênio. E falando dos leucócitos, que a gente pode chamar também de série branca, a gente sabe que eles são responsáveis pela defesa do organismo. E a gente consegue observar, através do hemograma, no microscópio, a gente observa os neutrófilos, eusinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Essa daqui é a porção madura dessas células, tá? E o sangue também é composto pelas plaquetas, como eu falei pra vocês. E as plaquetas, elas têm a sua função principal no processo de coagulação sanguíneo. E falando aqui, primeiro, sobre as hemácias, vamos aqui fazer aquele resumo de hemácias. Então, a hemácia, galera, tem o seu formato de disco bicôncavo, tá? E esse formato de disco bicôncavo é o que facilita o transporte de oxigênio. Quando ela não tá mais com esse formato aqui, tem, sim, uma dificuldade pra ela exercer a sua função principal, tá? Qual é a meia-vida das hemácias? 120 dias. E onde ela é destruída? É destruída no baço. Tem um valor de referência pras hemácias? Tem, sim. Eu posso falar pra vocês uma média aqui dos valores de referência, tá? Mas é claro que pode mudar bem pouquinho, assim, de cada laboratório. Mas pro homem é de 4,5 a 5,9. E pra mulher é de 3,9 a 5,4. E quando existe queda, a gente fala que tem o quê? Uma anemia. E a gente também observa através dos outros analitos, tá? Não só das hemácias totais, que a gente chama de RBC, mas também através dos analitos de HB, HT, CHCM e VCM, tá? E através desses analitos aqui, a gente consegue informar ou conseguir ter uma noção de qual é o tipo de anemia que tá acontecendo ali naquele paciente. Vou falar aqui agora dos leucócitos. Começando aqui pela família dos granulócitos. Então, a gente fala que os granulócitos são aquelas células que possuem grânulos no seu citoplasma, tá? Por isso que a gente chama de granulócitos. Então, começando pelo neutrófilo. O neutrófilo, ele tem uma presença maior, tá? O combate dele maior é em infecções bacterianas. Então, quando observar uma infecção bacteriana, tá? Vai ter sim um hemograma com neutrófilo aumentado. E a gente observa que ele tem um neutrófilo normal. Ele vai ter a sua granulação, vai ter o seu citoplasma. E ele também vai ter de 3 a 4 lóbulos, tá? No seu núcleo, tá? Ele é uma célula segmentada e ele tem de 3 a 4 lóbulos. Falando agora do eusinófilo, né? O eusinófilo é essa célula aqui que tem a sua granulação de coloração alaranjada. Ele tem bastante granulação e essa granulação é alaranjada. Ele é responsável pela defesa de infecções parasitárias. Então, ele vai estar aumentado quando o paciente estiver infectado por algum parasita. Em alguns casos também em alergias, tá? Mas principalmente infecções parasitárias. Ele é uma célula de 2 lóbulos, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E o basófilo. O basófilo é uma célula que tem bastante grânulo. Tem grânulos grandes, né? A gente observa aqui através dessa imagem aqui. E o basófilo, né? Ele tem o seu aumento quando tem processos alérgicos. Ele é responsável por liberar a histamina, tá? Que combate as alergias. E o basófilo, ele deve estar em número menor, tá? Dentro lá do seu organismo. Mais ou menos de 1 a 2%, tá? Quando você observar no hemograma. Ele não deve estar em um número muito aumentado. E agora falando dos leucócitos agranulócitos, né? Que são aqueles que não tem grânulos no seu citoplasma. A gente pode falar do linfócito. Que é essa célula aqui. Uma célula esférica. Que tem o seu núcleo esférico também. É uma célula pequena. E ele tem o seu aumento em infecções virais. Porque ele tem maior predominância de defender o nosso organismo em infecções virais. Falando agora aqui do monócito. Que é o contrário do linfócito. Ele é uma célula grande. Já tem o seu citoplasma meio dismórfico, tá? Ele é uma célula que é responsável pela fagocitose. Então ele vai combater tanto bactéria quanto vírus, tá? Fungo. Ele pode sim ter aumento em qualquer tipo de infecção, tá bom? E uma característica dele principal é que o núcleo dele pode ter vários formatos, tá? Essa é uma característica muito importante de você gravar aí. E falando aqui das plaquetas. Apesar das pessoas não darem muita importância para elas. Ela é muito importante, tá? Então a plaqueta, a gente sabe que ela é um fragmento do megacariócito, tá? Então por isso que quando a gente observa na lâmina. Alguns vídeos do sangue periférico. A gente vê ela muito pequenininha, tá? E realmente, ela é muito pequena em comparação às hemácias. Em comparação aos leucócitos. Porque ela é um fragmento do citoplasma e do megacariócito, tá? Ela não tem núcleo, tá? É uma célula anuclear. E qual é a função principal aqui da plaqueta, gente? É a coagulação. Então ela tem a sua função principal de formar o tampão plaquetário. Se você gosta desse tipo de resumo aqui, eu vou deixar o link do PDF desse mapa mental aqui embaixo na descrição pra você pegar e estudar. Deixar aí no seu celular pra você poder consultar quando você estiver lá estudando pra prova, ou estiver trabalhando, ou não estiver conseguindo identificar aquela célula e precisar de um resumo muito rápido, tá bom? Então, não esquece, o link do PDF tá aqui embaixo. É só você clicar e pegar. Se você gostou desse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo e ativar o sininho. Um beijo pra vocês e até a próxima! Um beijo pra vocês!